Olá, meu amorzinho! Tudo bem? Quero falar com você que vai prestar UFO! Aproveitando o sucesso que foram as aulas da Unicamp e da Fulvesti, me inspirei e resolvi também dar agora as aulas especiais para os livros cobrados pelo vestibular da UFO. Caso você não saiba, esta prova, que vai se realizar agora em 19 e 20 de dezembro, cobra, na parte de literatura, o conhecimento específico sobre 5 livrinhos. Trata-se de uma lista de livros bastante interessante, porque, por um lado, tem obras da tal literatura canônica tradicional, como o Curtiço e a Luís Azevedo, a Moratória, do Jorge Andrade, quem mais? A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Mas apresenta também a literatura contemporânea mais atualizada, representada neste ano pelo livro Contos Negreiros. Muito forte essa obra, de Marcelino Freire. Além disso, esse vestibular também cobra, costuma cobrar, obras da literatura universal, da literatura estrangeira, que é o caso do romance norte-americano A Cor Púrpura, de Alice Walker. Essas aulas serão ao vivo, via Zoom, e custarão bem baratinho. Quase o preço que o povo aí paga por um litrão. E olha a vantagem. Irão te ajudar para ano que vem ter acesso a litrões, litrões, litrões de conhecimento. Que é o que realmente interessa, na verdade. O calendário dessas aulas está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, o que você está esperando? Entre em contato comigo, ou pelos comentários desse vídeo, ou pelo meu Instagram. Um beijo e te espero lá. Tchau, tchau, tchau.